História de vida de uns caras Que manda em Minas Gerais e adjacência não tem jeito Chamado DJ Fiúza, DJ Deluca É só peru, só peru na bucetada essas meninas É só peru, só peru na bucetada essas meninas Deluca que falou que hoje vai rolar orgia Fiúza que falou que hoje vai rolar orgia O está que trouxe o verde e o bob, aplica a balinha O está que trouxe o verde e o bob, aplica a balinha É só peru, só peru na bucetada essas meninas É só peru, só peru na bucetada essas meninas O está que já falou Elas vêm no sentadão, só pra esquentar o clima As fatias tá no chão, sentado na disciplina Elas vêm no sentadão, só pra esquentar o clima As fatias tá no chão, ficando na disciplina Deluca que falou que hoje vai rolar orgia Fiúza que falou que hoje vai rolar orgia O está que trouxe o verde e o bob, aplica a balinha Deluca que falou que hoje vai rolar orgia Ela vem no sentadão, sentadão, sentadão Só pra esquentar o clima, as fatias tá no chão Sentando na disciplina, ela vem no sentadão Só pra esquentar o clima, as fatias tá no chão Kikanduna, kikanduna, kikikanduna Deluca que falou que hoje vai rolar orgia Fiúza que falou que hoje vai rolar orgia O está que trouxe o verde e o bob, aplica a balinha O está que trouxe o verde e o bob, aplica a balinha O está que já falou O está que já falou Tchau, tchau, tchau